Agora eu falo com a Débora Pérez, direto de Araxá, é que a Polícia Militar do Carmo do Paranaíba prendeu um homem, gente, que fazia ameaças a um parente. E esse homem que foi preso não ficava só nas ameaças, não, ele tava armado e tudo, né? Pelo jeito, pelo que os parentes disseram, ele tava prestes a cumprir aí, né? Débora, bom dia pra você! Exatamente, Meire, muito bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral amanhã, por pouco, viu? A polícia entrou em toda essa situação a partir de uma denúncia que foi realizada por um morador que morava muito próximo ali dessa família. Ele percebeu que tava havendo algumas discussões, levou até o conhecimento da polícia de que esse homem estaria ameaçando alguns familiares. Diante de tudo isso, então, a polícia tentou descobrir a identificação desse homem. Eles foram até o local, conseguiram, através de um trabalho de monitoramento, chegaram até essa família e compreenderam que essa desavença estaria se dando conta por conta de um dinheiro que ele estava pra receber do filho dele de uma desavença com outros familiares. Por conta disso, então, os familiares com medo do que pudesse acontecer entraram em contato com a polícia pra que a polícia pudesse ali parar toda essa situação. Os policiais tiveram acesso ao quarto desse homem e lá eles encontraram, então, uma arma de fogo calibre .38 e três munições intactas. Esse recebimento era de uma indenização referente à morte do filho dele. Por isso, então, a família procurou a polícia, porque, segundo ainda os relatos, ele estaria fazendo uso de drogas e tava dificultando muito o relacionamento dele com a família. Essas ameaças estariam sendo cada vez mais comuns dentro de casa e, por conta disso, então, a polícia foi até lá compreender um pouco mais a situação. A arma foi apreendida e esse homem também foi levado pra delegacia. Mere? Obrigada, Débora, pelas informações. Obrigada à nossa equipe de repórteres.